Ô amor, tu pode imitar o som de umas armas do Fortnite pra fazer um vídeo? Oi amor, cê tá falando sério e sacanagem? Capum! Ó, aqui na frente tem um cara. Calma lá, volta pra cá, rapaz! Mano, o que que esse cara tá fazendo, velho? Tá lascado agora. Capum!